Eita pessoal, olha um pé de imbu aqui ó, vamos chupar imbu? Pé de imbu aqui pessoal, vamos nessa chupar um imbu aí Tem bastante imbu em pessoal, olha só Olha como tem pessoal Estamos aqui pessoal, próximo A Catolé de Boa Vista Distrito de Campina Grande, viu? Povoado de Campina Grande aqui, na estrada que vai para Boa Vista E vamos lá no loteamento do pequeno Richard Visitar a família da Estela e da Wilson É uma família carente pessoal, que tem cinco filhos pessoal Tem cinco filhos e a situação deles é bem preocupante Então não sai do vídeo, acompanhe com nós essa história a partir de agora no canal Nenê Nossas Coisas Vamos lá para a casa da Estela e da Wilson, vamos lá Chegamos aqui pessoal No loteamento pequeno Richard Aqui na zona rural de Campina Grande Próximo a Catolé de Boa Vista Vamos, como eu falei aí, vamos visitar a Estela e a Dailson Eles são um casal jovem e tem cinco filhos E moram numa casinha carente, precária Uma casinha de taipa bem sofridazinha lá no fundo, viu? Então vem com nós aí e vamos mostrar essa realidade dessa família aí, viu? Aqui é um loteamento, eles moram aqui há 13 anos Eles moram aqui nesse loteamento há 13 anos E ela mora naquela casinha do fundo ali, viu? Aquela casinha ali, ó Tá vendo? Vamos ver se nós conseguimos aproximar o carro o mais próximo possível Vamos ver se o carro fica até lá Vamos ver se nós conseguimos aproximar o carro do fundo ali, viu? Estamos aqui, pessoal, com a Dailson e a Estela, né? É Vocês moram aqui há quantos anos, nossa casinha aqui nessa situação? 13 anos Há 13 anos? 13 anos Quantas pessoas moram nessa casa aqui? 5 7 São 7 pessoas, né? É, 5 filhos, pessoal, 5 crianças pequenas E vocês dois, né? É Aqui por enquanto só tem 3, né? É Os outros dois foram pegar as jumentas para ir buscar água Foram pegar as jumentas para ir buscar água É Então a partir de agora, pessoal, vamos mostrar aqui a situação deles Dessa família aqui Que fica Aqui no município de Catolé Aceitamento Pequeno Richo Mas aqui é município de Campina, né? Faz parte de Campina Grande, pessoal Zona rural de Campina Grande, viu? Próximo ao distrito do Catolé de Boa Vista Então a partir de agora, vamos mostrar aqui a situação dessa família A família aqui, viu? Acompanhe com nós aí Pois bem, pessoal Vamos mostrar aqui a situação da família Aqui é a cozinha A porta da cozinha É É, a porta do barra aqui e da frente Só tem essa entrada mesmo e saída Quantos anos tem essa casinha? Olha aí o som Tem 13 anos Então há 13 anos vocês moram nessa situação aqui? É Tá já caindo Já tá virando já Que a chuva que deu Mas já tá com medo de virar Chove dentro, vinga dentro Primeiro eu vou mostrar a situação da casa pro fora Depois eu entro pra dentro, viu? Adair Acompanha com nós aqui, pessoal Olha a situação da casa de Desta família aqui, ó Vamos devagarzinho aqui Pro pessoal ver direitinho aqui, ó Situação aqui bem precária Bem preocupante Vocês fecham os buracos Mas quando chove É, cai de novo Cai de novo, né? É Aqui, ó É a parte de baixo da casa Olha É a traseira Traseira da casa Pessoal, olha só Aí eu tô vendo Adair Que tem uma estruturazinha aqui do lado, né? É, sim Terminamos de fazer Vocês começaram a fazer Começaram e não tinha como nós Acabou o recurso Não teve como continuar Foi Deu pra gente terminar Eu tô vendo também que vocês tem um feijãozinho plantado por aqui, né, Adair Eu penso a chuvinha mesmo Aqui você vive de que, Adair Aqui a gente tira uma cambeira pra vender pros gados Arranco uns tocos, faz um roçado e vai se virando aí Trabalho em pedreiro Fazendo pedra Mas a renda fixa mesmo é só o Bolsa Família Ou tem outra? Só isso? Tem, é só o Bolsa Família Então vem com nós aqui, Adair Pra nós mostrar aqui mais Desta Da situação desta família aqui, ó Pessoal Aqui é o fundo da casa aqui, ó Agora, Adair Vamos conversar com a Estela E vamos entrar aqui na casa aqui, ó Agora, essa aqui, ó Eu vi que é a única porta Que a casa tem, né, Estela? É, é a única porta que tem Só tem essa porta mesmo Só essa porta É, entrada e saída, Adair É Mas cadê a porta? A porta A porta é um pano É esse pano aqui que a gente solta E pronto, a porta é essa, né? A porta é um pano? É Onde que é? O vasculante, tem um buraco O vasculante é um buraco Pra ventilar É A gente ri, pessoal Mas é preocupante, é É bem precária, viu? Aqui quando chove A água escorre por aqui Porque senão alaga tudo Ué Aqui quer dizer que é tipo um rio É Tipo um porra, pessoal Uma bala Porque se aqui não tivesse sido Esse valor assim Aqui Porque quando alaga Se alagar Alaga tudo aqui d'água Aí Aqui também pinga Então, Estela Deixa eu explicar direitinho Pro pessoal aqui Antes de continuar Quando chove aqui, pessoal A água entra aqui, ó Entra aqui E pra não invadir a casa Ela atravessa a casa Entra pela porta E sai nessa outra porta aqui, ó Ou seja Tem um córrego dentro de casa É Tipo mini rio É Aqui é a tua cozinha, Estela? Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha Andou a cozinha, né? Passa o rango Passa criança O fogão É um fogão mesmo, né? É Adaptado Um fogão industrial Normal de gás Adaptado para um fogão de lenha É, Adailton? É Colocasse um fogão de Um estivolo em cima E hoje já teve o café da manhã das crianças? Teve Teve um cafezinho Teve um cafezinho Ali foi a chuva Quando cai Ela derrubou a metade da parede E como é o nome desse aqui? É Ademilson Ademilson? É É para acompanhar o nome do pai? É É? É Quantos anos ele tem? Tem sete E ela, quantos anos tem? Qual o nome? É Maria Stephanie É Stephanie Que bonitinha Quantos anos? Tem quatro E a bebê tem quanto? Tem seis meses Seis meses Aqui é teu armário? De guardar a comida, guardar a louça, é? É, aqui é onde eu boto as comidas Isso aí, é? Estou vendo que tem uma cestinha Um pouquinho de comida aí, pessoal É Nós trouxemos uma cesta básica para você Que uma colega lá do Rio de Janeiro Mandou, viu? Daqui a pouco vamos pegar lá no carro lá Uma cesta básica para as crianças Quer suco? Quer suco, bebê? Aí, vindo para cá Estela, mas Adaiu Adaiuço, né? Adaiuço Adaiuço Adaiuço, a verdade Adaiuço Quer dizer, a casa é dois cumbres só, né? É Aqui é onde eu boto as roupas Aqui você bota a roupa Tem televisão É quarto de dormir É tudo, né? É tudo, é É tudo atrapado Porque se chover Móia tudo Então nesse espaço aqui Dormem quantas pessoas? Todo mundo, né? É Ali dormem três E aqui dormem quatro Aqui dormem três pessoas Três pessoas Os três meninos Nessa cama E aqui dormem duas, quatro As duas meninas Eu e aí Isso É, né Adaiuço? E é É muito apertado, né? Muito apertado Vou mostrar daqui para lá Olha só O espaço aqui É bem apertado Eu estou aqui Num becozinho De 20 centímetros Aqui Entre uma cama e outra Aqui é o lado que eu não pinga Eu botei as camas aqui Porque é o lado onde não chove Porque é desse lado aqui E pinga Aí esse lado aí Eu botei as camas Porque quando deram a cama aqui dentro Pingavam em cima deles Ah, então essa parte É a única parte que não pinga É a única parte que não pinga a água Que não tem goteira É onde estão as camas É Porque no restante da casa Pinga tudo, tá? E é Bem preocupante E é tudo aberto Não tem janela Fica assim mesmo É só com pano? É só com pano, é Ai, pessoal É só com pano não Não tem janela Vocês não tem medo não, nunca? Ah, a gente não tem medo Porque é o índice Que a gente tem onde se esconder, né? Com as crianças Desde o início Sempre foi assim? Sempre foi assim Lembrando que essa terra Vocês ganharam da mãe de vocês, né? Não, aqui é da minha sogra Ah, da sogra de vocês Você ganhava É Ai, esse pedaço de chão A gente fez com a mamãe A gente vai se esconder Há 13 anos que você falou? 13 anos Há 13 anos, pessoal Nessa situação E tá aí, pessoal Vocês estão vendo aí A situação aqui Bem preocupante Precara Não tem nada Não passa segurança Não tem conforto de nada Não tem espaço Não tem móvel Não tem... Aliás O chão é chão mesmo Chão natural Da terra batida Normal, né? Não tem piso Não tem nada Tudo isso aqui foi telha do mato Madeira do mato Não foi, Dailton? Foi Madeira do mato e as telhas Tu arrumou por onde, Dailton? Acho que foi um pessoal lá do Católico Que doaram Não interrompe, então Deixa eu falar Minha mãe sempre diz Que comida do mato Água aqui, pessoal É bem... Ele tava explicando pra mim aqui Que é bem difícil Não tem... Foi buscar no galão Na... Foi buscar no galão Foi Ah, nesses galão aqui Foi Nesses dois baldes Lá no Católico Boa Vista Foi Longe, pessoal Lá na pista lá Viu? É, calma Aqui, ó A situação dessa família Por aqui, pessoal É bem preocupante Até que eles começaram aqui, ó Vindo pra cá, ó Até que eles começaram aqui A casinha deles aqui, ó Mas Acabou o recurso Parou tudo aqui, ó Não foi isso? Foi Aí ia ser... Vai ser, na verdade Não é? Quantos cômodos, Adailton? É... Dois quartos, a sala e a cozinha Dois quartos, pessoal A sala e a cozinha E aí eu ia fazer uns apendinhos Ao redor dela Aí o recurso acabou Parou tudo Acabou tudo aí Desde quando tá assim, Adailson? Vai fazer uns quatro meses Uns quatro meses É... Você mesmo que fez Mesmo que tô fazendo Você é o prendeiro É Ele é prendeiro e servente No mesmo tempo Comecei a trabalhar servente Aí eu aprendi Que comer assim Mas dá pra acabar Apoio, pessoal Vem... Antes, né? Continuando com a nossa conversa aqui Vem cá no carro Buscar a cesta básica Que nós... Com a amiga do Rio Nos doou, pessoal E nós estamos doando pra vocês Essa cesta básica aqui, viu? Obrigado a essa nossa colega lá Do Rio de Janeiro Pode dar pra eles aí E vamos mostrar aqui O que vem da cesta básica aqui Vamos levar pra lá Pra poder mostrar pra lá, viu? Mostrar lá que fica melhor Aí aqui eles trabalham na agricultura Tem muita palma plantada por aqui, ó Na época do inverno Eles fazem lavoura Faz roçado, como se diz E na época da seca Vai se virando como Deus quer, né? Na época da seca É bem sofrido Não tem cisterna Aliás, não tem nem casa Imagina cisterna, né? Não tem nada por aqui, viu? Ei, bebê! Chegou em boa hora Chegou em boa hora? Chegou em boa hora Que a gente já tava preocupado já Com a alimentação das crianças Aí mistura Trouxe aqui ovos Trouxe um frango E trouxemos aí Biscuite pras crianças Banana Pode ir organizando aí no teu armário? Uma coxinha de banana Pras crianças Uma latinha de óleo Um loucinho Pra gente tomar uma alguinha Goiabada Bolinho pras crianças Nós trouxemos um pacotinho de bolacha Bolacha, bolo Pras crianças É só pra aliviar Pra aliviar a situação, pessoal 2 litros de leite Agora com a ajuda de vocês Com certeza Nós conseguiríamos Aliviar bem a situação deles aqui, viu? Fubá, o café, o açúcar Aqui, pessoal Tem que ter o fubá, né? É Nessa região do Nordeste Tem que ter o fubá, não tem? Fubá e a farinha Tem que ter, né? Não pode faltar não Feijão Dois pacotes de feijão Dois de arroz O açúcar E um pacotinho de macarrão Pra passar uns três dias Dá Ó, benção Agradecer a nossa colega lá do Rio de Janeiro Que mandou esse recurso Pra nós poder estar comprando essa cesta básica E estar doando aqui pra essa família aqui Muito obrigado, viu, minha amiga? Deus abençoe você, viu? E é isso aí, né, Adailton? Estamos aqui na luta Estamos aqui mostrando a realidade dessa família, pessoal Contando com a sua ajuda Com a sua participação Pra poder estar mudando Esta situação aqui São cinco filhos, pessoal Mas, por enquanto, só tem três em casa, viu? Dois foram atalhar jumentas pra buscar água Mas até agora não chegaram Até agora Tem quantos anos que estão fora? Um tem dez Um tem treze E outro tem nove Então são três meninos e duas meninas É Três meninos e duas meninas Hoje vai ter frango no almoço, viu, Adailton? Vai Vai ter frango, né, no almoço Faz tempo? Pronto Deus mandou esse frango pra você, viu? Essa fecha básica foi Deus Foi Jesus A Bc que mandou Que Deus abençoe ela Que Deus abençoe você E muito obrigado por tudo Obrigado Obrigado, pessoal Então é isso aí Estivemos aqui No sítio Catolai de Boa Vista No assentamento Pequeno Rich Pronto Estivemos aqui com a família de De Estela Maria Estela E Adailton Que há treze anos Mora aqui nessa situação, pessoal Na verdade Obrigado E até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir Que não sejam deliciosos Amém Tchau Tchau